As imagens foram feitas por um motorista que estava no local e também pelas câmeras de segurança do posto de combustível. Vários carros aparecem em fila para abastecer. Um dos carros começa a se mover. Um motociclista encosta ao lado do motorista do carro. Depois disso, o motorista desce do carro e agride o motociclista com uma barra de ferro. O vendedor Marcelo de Jesus ficou gravemente ferido e foi socorrido pelos funcionários do posto e levado depois para o Hospital de Urgências de Anápolis. Tudo isso aconteceu aqui nesse posto de combustíveis que fica na Avenida Brasil Norte, região central de Anápolis. O combustível aqui estava em promoção e havia uma fila. Então, qual seria o motivo dessa agressão? O motorista passou na frente do motociclista na hora de abastecer. O motociclista, então, foi tirar satisfações com ele. E depois de agredi-lo verbalmente várias vezes, o motorista perdeu a cabeça. Desceu do carro com a barra de ferro e agrediu ele brutalmente. Os frentistas aqui não quiseram gravar entrevista, mas conversaram comigo. Eles disseram que o motociclista agrediu muito o motorista com palavrões, com xingamentos, e que o motorista chegou até a tentar deixar o local. Mas o motorista não conseguiu. O motociclista foi até ele, continuou com os xingamentos e só então ele desceu do carro com a barra de ferro e bateu várias vezes contra ele. Ele, inclusive, ficou muito machucado, com um corte na cabeça e recebeu aqui os primeiros socorros. Depois das agressões, o motorista fugiu. Mas pela filmagem, foi possível ver a placa do carro e ele foi identificado. Só que a polícia ainda não divulgou a identidade dele. A delegada responsável pelo caso informou que ele já entrou em contato para negociar a apresentação, que pode acontecer a qualquer momento. Testemunhas estão sendo ouvidas e a vítima ainda vai passar por exames no IML. Só depois disso, a polícia vai dizer se o responsável vai ser indiciado por lesão corporal grave ou por tentativa de homicídio. Enquanto isso, Marcelo continua internado no Hospital de Urgências de Anápolis. Por causa da repercussão nas redes sociais, Marcelo, que está consciente, gravou um vídeo dando a versão dele dos fatos. Eu fui agredido por um cidadão que furou a fila. Fui falar com ele que ele deveria esperar da forma que todo mundo esperou. E simplesmente a gente encontrou uma discussãozinha boa. Ele foi até seu carro, pegou uma barra e começou a me agredir. Me deu várias pauladas ferradas na cabeça, no caso, nos meus braços, nas minhas pernas. Mesmo eu caído no chão, ele continuou. Mas vamos acionar a justiça, buscar a forma legal e com o apoio da população que esse cara possa ser encontrado. Porque o que ele fez não se faz com ninguém. Segundo a mulher de Marcelo, os médicos ainda não descartaram a possibilidade dele ter que passar por uma cirurgia. Ele fez vários raios-x na cabeça e os médicos disseram que ele está em uns quatro dias de observação. Porque deu coágulo de sangue, de ar na cabeça, no cérebro dele. E para ver se vai ser necessário fazer cirurgia ou não, né? E ele está sentindo muita dor na cabeça, tontura, náuseas e dor também, às vezes, no estômago também. É porque ele foi atingido em outros lugares também, né? Também. Tipo, acho que na barriga, nos braços, perna, né? Mas o pior foi mesmo na cabeça, que deu vários pontos. A mãe de Marcelo está indignada com a violência. Ela se assusta ao pensar que o filho poderia até ter morrido com a violência do golpe. Dona Luísa passa o dia ao lado dele no hospital e acredita que a justiça será feita. A gente espera e acredita que a justiça faça algo, né? Porque o que aconteceu foi muito triste. Isso não poderia ter acontecido. Então, está na mão de Deus.